Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live stream da Teo Productions, live stream de atualização de projetos. Vamos então começar a falar o que aconteceu neste ano, não neste ano, mas no ano anterior, ano 2020. Vamos então explicar a vocês, nossos seguidores, nossos clientes, alguns de vocês nossos clientes, vamos então explicar o que é que aconteceu para a Teo Productions, meio que de certa forma, deixar com as notícias, parar com as notícias, vamos então começar. Então, alguns já devem saber o que aconteceu, não é? Tivemos uma pandemia, não é? Do coronavírus. E, graças a isso, a Teo Productions teve que tomar certas e determinadas medidas e focar-se em algo que pode acontecer, não é? Focamos-nos no design gráfico. A Teo Productions tem três grandes, vamos chamar assim, que são o design gráfico, são o desenvolvimento de jogos, ou seja, a criação de jogos e também eram as notícias do Instagram, do nosso blog e do Facebook, que talvez nós publicámos depois no Facebook. E eu digo, eram as notícias porque isso vai deixar de existir. E eu vou já explicar porquê que isso vai deixar de existir. Como já não é, já deixou de existir, nós meio que tivemos um tempo, não é? A publicar e aconteceu isto tudo e não nos foi possível seguir com isso. Vou já explicar tudo, mas pronto. Estamos aqui a ver, não é? Uma imagem da cidade de Porto, não é? Meia desfocada. Temos aqui o nosso logotipo, não é? Da Teo Productions. E isto vai ser o nosso foco principal, neste momento, em que a Teo Productions, graças a Deus, eu devo dizer que tivemos muita sorte que não fomos uma empresa que fechou, não é? Muitas empresas fecharam por causa desta pandemia. Muitos trabalhadores foram despedidos e, graças a Deus, não é? Não aconteceu isso com a nossa empresa. Tivemos muita sorte com isso, que tivemos trabalho na área do design gráfico, como eu tinha falado. E não nos videojogos, não é? Daí esse delay que está a acontecer com os jogos, com estes produtos da nossa empresa, mas o design gráfico foi algo que avançou e teve sucesso. E, por causa deste sucesso, nós decidimos, meio que, fazer um de-branding à nossa marca. E, este de-branding, para quem não sabe, é esta imagem aqui. Eu digo de-branding, para quem não sabe, porque não é um termo usual. Não é um branding, não é um rebranding, e sim um de-branding. O que é isso? Um de-branding é, basicamente, a simplificação da marca, no quesito da imagem, ok? Então, nós decidimos fazer isso com a nossa empresa, com a Intel Productions, e focamos-nos, principalmente, agora, na simplicidade. Ou seja, vocês veem, novamente, uma imagem. A imagem não é desfocada, é uma imagem em que existe uma certa diminuição da luz da imagem. E, para além disso, também temos a logomarca, não é? A logomarca, o nosso logotipo. Ele apenas apresenta, o logo, apenas apresenta as outlines, ou seja, as linhas. Pronto. Então, nós com isto queremos transmitir uma imagem mais limpa da nossa empresa, uma imagem mais transparente, no sentido dos serviços da empresa. E, também, o nosso site, ele vai passar por esta, vamos tentar dizer, uma debrandização, que a palavra não existe, o termo não existe, mas aplica-se perfeitamente ao que nós queremos transmitir. Com isto, vamos ter novidades, não é? Vamos ter as novidades que nós estamos tão ansiosos para vos transmitir. Então, essas primeiras novidades são que, a partir de segunda-feira, ou seja, a partir da manhã, nós vamos ter no Instagram, ou seja, vamos ressuscitar, vamos dizer assim, o Instagram da Teo Productions, vamos começar a publicar, não notícias, mas curiosidades e dicas sobre design gráfico. Vamos, também, apresentar a vocês projetos da Teo Productions, que vão ser alguns durante o ano 2020, outros durante o ano 2019, alguns já no ano 2021, para que isso se mostre como um portfólio da empresa Teo Productions, ok? Para além disso, vamos, também, ter a tal ligação com o Facebook, porque, quem não tiver Facebook, pode ver no Instagram, quem não tiver Instagram, pode ver no Facebook. Portanto, tudo que é colocado lá, publicado num, é publicado no outro, ok? Portanto, não vai ter o problema de, isto aparece no Instagram, isto aparece só no Facebook, não. Não vai existir isso, como existia no tempo das notícias, ok? Porque tínhamos no blog e isso tudo, portanto, vamos focar nisso. Para além disso, a nossa área de serviços, no nosso site, foi utilizada. Vocês podem já ver serviços que a Teo Productions tem. Tem, também, um pack, que é o pack Covid-19, em que tem serviços com um preço especial, devido ao tempo da pandemia em que nos encontramos. E, de certa forma, e de certa forma resumida, é isso mesmo que nós temos de novidades nisto. Para além disso, como eu falei, a Teo Productions dividia-se em três grandes e as notícias deixaram de existir, não é? Portanto, seriam os dois grandes, neste momento, mas ela vai passar a ser, ou seja, estes dois grandes vão passar, neste momento, a ser os quatro grandes. E isso tudo vai ser explicado mais à frente. Vamos agora a uma coisa que muita gente manda uma mensagem, tanto no Instagram, por e-mail, sobretudo por e-mail, no nosso site. Por Facebook e isso é o que são os workshops da nossa marca. E aparece aqui, do nada, Tiago Rodrigues. Porquê? Ok? Vou só por aqui um pouco esta imagem de workshops, para explicar um pouco melhor o que é este Tiago Rodrigues, que tem tudo a ver sobre os nossos workshops. Então, muita gente me falou, me perguntou, e aí os workshops que tu ias dar, os seminários que tu ias dar na cidade do Porto, o que aconteceu, como é que vai ser, eu queria muito, tinha coisas sobre Photoshop, isso tudo, eu queria muito aprender sobre Photoshop, o preço estava super, super, super bom e eu precisava de mais disso, não sei o quê. Pronto, vamos então explicar o que é que vai acontecer, o que aconteceu. O que aconteceu, vocês já sabem, não é? Foi a pandemia que existiu este ano e ainda continua a existir, mas nós tentamos de tudo para fazer os workshops, mas devido às restrições do governo, tais workshops não puderam existir. Então, nós, durante este ano, durante o ano passado e também este ano, nós decidimos chegar a algo e esse algo foca-se sobretudo nisto. Tiago Rodrigues. Ok, Tiago Rodrigues é o meu nome e eu vou explicar um pouco mais sobre o que é que é isto. A partir do dia 21, não hoje, mas do próximo dia 21, ou seja, dia 21 de Abril, no Udemy, no Linda e essas plataformas que permitem cursos, irão existir os workshops, vamos chamar-lhe de workshops, vamos chamar de cursos, vamos chamar de seminários, que vocês poderão usufruir alguns gratuitos, outros pagos, nessas plataformas. Para além disso, um novo canal no YouTube vai ser criado, que vocês já se podem inscrever, já podem se subscrever, já podem se tornar inscritos deste canal e também do Teleprotection, se ainda não são, ok? Vai aqui, vai ter muita coisa neste canal. Portanto, este canal, Tiago Rodrigues, ele já existe, vocês já podem ver na descrição, já está na descrição aqui da livestream. Se não vos aparece ainda, façam atualizem, ok? F5, para vos aparecer, pois já está lá. E o que é que é isto deste, deste, também canal do YouTube? Neste canal, vamos ter coisas, ou seja, vídeos, de tutoriais. Vamos ter dicas também de design gráfico, motion design em After Effects, ilustração em Illustrator, e muitas, mas mesmo muitas mais outras coisas que vocês vão poder ver a partir desta altura, ok? Como eu falei, o canal já existe, mas o conteúdo só vai ser colocado a partir deste dia, dia 21 de Abril, ok? A partir deste dia, vocês vão ter cursos, vão ter essas dicas na plataforma do YouTube e nas demais plataformas que eu acabei de citar, ok? Mais informações vão também aparecer nas nossas páginas do Instagram e do Facebook, portanto, se vocês ainda não seguem, tratem de seguir, porque vai ter muita coisa boa para vocês. Eu tenho certeza que quem é da área do design gráfico, para quem é da área do audiovisual, nesse sentido, de audiovisual para coisas de Instagram e isso tudo, sigam e não se vão arrepender. E mesmo pessoas que não são da área e têm interesse por isso, sigam também, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Se não gostarem, podem deixar de seguir depois, mas eu tenho a certeza que isso não vai acontecer, porque vão gostar muito do que nós temos para vocês, ok? Portanto, não se esqueçam, a partir do dia 21 de Abril, vai ser um dia muito importante para o Teleproductions, porque não vai ser só este projeto que vai estar, a partir de agora, mas outros projetos que nós vamos falar para vocês, ok? Não se esqueçam que nós falamos de 4 coisas e nós vamos falar sobre estas. Apesar desta aqui, a Tiago Rodrigues ainda está na nossa parte do design gráfico, ok? Vamos agora falar sobre outros projetos, sendo eles projetos de videojogo, é verdade, Galios 2013 Remastered. Se eu vos mostrasse as mensagens que já me mandaram por causa deste jogo, vocês ficariam tipo, meu Deus, realmente há muitas pessoas a esperar deste jogo. Porquê? Porque isto foi o primeiro jogo do Teleproductions, não sei lá, é verdade, Galios 2013, e muitas pessoas estão à espera deste jogo. Deve tratar também de um jogo de FPS, não é? De uma força de força. E para além de este também ser um jogo que tem uma novidade, que foi anunciado na outra live, que ele será um Battle Royale, ok? Vamos ao que importa, vocês estão aqui a ver, Teleproductions, não é? O nosso logo aqui da Galio Remastered. Então, Galios 2013 Remastered. O que não vos queremos mostrar agora é nada mais, nada menos do que isto. Galios 2013 Definitive Edition. O Remastered vai deixar de existir porque o jogo não vai ser um Remastered, não vai ser uma versão remasterizada, não vai ser uma versão retexturizada, não vai ser isso. O jogo, para além disso, para além de ter todos os DLCs que tinha no jogo, seja a ponto de Dom Luís, seja aquela última missão, isto vai estar tudo já incluído no jogo, ok? E para além disso, vamos ter o modo Battle Royale, que já vos tinham explicado, será um modo à parte. Vocês vão ter o modo história e o modo Battle Royale, ok? E, para além disto, vão ter nada mais, nada menos do que o jogo todo melhorado, ou seja, remasterizado, mas não só a nível de texturas. A nível de modelos, a nível de falas, os diálogos vão ser com melhor qualidade, as músicas com melhor qualidade. Vai ser quase um jogo novo, só que a história vai ser igual, ok? Portanto, Galaxy 2013 Definitive Edition, a edição definitiva, e pergunto a vocês quando é que este jogo vai sair. Então, nós podemos dizer que o jogo sai amanhã, o jogo sai daqui a 3 dias, não. Nós vamos ser francos com vocês, nós estamos a viver uma pandemia. E, como eu já vos falei, o design gráfico é, sem dúvida, o que está a colocar a Teo Productions a ser reconhecida. Portanto, este jogo, ele vai ser lançado em 2023. Nós já vos falamos agora sobre este jogo, porque queremos mostrar que este jogo não está perdido, ok? Não queremos dar uma atualização, porque muita gente, como eu falei, veio tentar descobrir, tentar saber o que aconteceu com o Galio 2013. E é esta a nossa resposta para vocês, ok? Para além disto, e exatamente, Dreams of a Lifetime. Dreams of a Lifetime. Este jogo, que era para ter saído no ano passado, não é verdade? Em 2020, o jogo ia sair, mas, novamente, a pandemia atacou e não foi possível. Mas, não se esperem, o jogo vai sair. Vai sair este ano e vai sair quando? Vai sair no inverno de... De 2021, ou seja, ali perto de novembro, dezembro, essa época de Natal, o jogo... Ou, um pouco antes, o jogo vai sair. Devemos a Lifetime. Porque é o que aconteceu com estes problemas todos, para além da pandemia. Ou seja, o que nós dissemos, focamos muito na parte do design gráfico. E nós não vos queríamos, tipo, à la Cyberpunk, não é? Aquela boquinha, não é? Não vos queríamos colocar um jogo cheio de erros, um jogo cheio de problemas. Portanto, nós decidimos fazer isto com os nossos jogos, com os nossos projetos. Nós queremos sempre mostrar o nosso melhor nos projetos que fazemos. E, no Dreams of a Lifetime, não ia ser diferente, ok? Para além disso, eu quero vos mostrar as novas coisas que a Telproductions tem para vocês. São duas coisas novas. E a primeira coisa é nada mais, nada menos do que isto. Ok? O que é isto? Pergunto a vocês. A ProTech é, basicamente, um novo igualador, vamos chamar assim, de design gráfico. Ou seja, está no mesmo nível de importância agora do design gráfico na Telproductions. A ProTech, como vocês veem agora, o logotipo, é um logotipo que mostra este sistema todo, não é? De computador. Como vocês veem aqui, o Lighting também, o ProTech, com esta aparência. Então, o que é que é isto? Ou seja, desta área, devem estar a perguntar o que é que é isto. Telproductions, agora, com a ProTech, visa em se aprofundar numa nova temática. Como eu falei acima, nós temos parcerias com empresas. Ou seja, a Telproductions não está a entrar nisto sozinha, ok? Não se preocupem. É isto. Nós estamos a trabalhar com empresas para vos enviar, para vos oferecer um melhor serviço nesta área. Então, ProTech nada mais é do que uma empresa da Telproductions, uma microempresa da Telproductions, que vos visa em ajudar, seja, como vocês querem, por exemplo, imagina, eu quero um setup. O que é que a ProTech pode fazer? A ProTech pode-vos montar o setup. Pode-vos arranjar o setup, o melhor setup que vocês queiram, do dinheiro que vocês tenham. E, gostamente, vocês tenham, a ProTech entrega-vos o melhor setup possível para vocês. Ok? Isso é algo da ProTech. Para além disso, a ProTech também está a trabalhar a nível de arranjo de computadores. Ou seja, vocês têm um computador, ele está com algum problema, a ProTech trata disso. Algo que nós também conseguimos garantir a vocês é, sem dúvida, o melhor preço do mercado. Ok? A nível neste arranjo de peças, isso tudo, se imaginem, por exemplo, é preciso formatar o computador. Vocês precisam disso. E não sabem o que fazer isso. A ProTech faz isso para vocês. Portanto, isto é uma nova parte da ProTech. Vocês vão poder ver, para algumas pessoas que pensam, Ih, ok, mas, ok, trabalhos vossos. Vocês vão ter isto tudo no nosso Instagram, que, se vocês atualizarem agora, vão poder ver isso na descrição, no Instagram da ProTech. Ok? Vocês vão poder ver trabalhos nossos, que já arranjamos jukebox, só para vocês verem um ponto, já arranjamos jukebox, que não funcionavam literalmente, elas não ligavam. Nós já arranjamos isso tudo. Sejam problemas de vírus, antivírus, que vocês precisam de instalar, qualquer coisa, essas coisas todas, de colocar Twitter e Team, ProTech também resolve isso. Ok? Portanto, qualquer coisa nesta temática, destine a ProTech. Qualquer coisa, podem contactar o Productions, que, se o serviço necessário for sobre isto, vocês vão ser direcionados para a ProTech. Ok? Falando disso, eu tinha esquecido, vamos só agora aqui falar de uma outra coisa, que não é já, para criar aquele spoiler, não é aquele suspense, é essa a palavra mesmo. A criar aquele suspense para o que... para algo que também me chegaram a falar, não foi sem tanta gente, porque este projeto, só vou falar de uma vez, mas, que é este aqui. Ok? Egyptanoid Racing Adventure. Então, este seria um jogo para computador, que iria também sair para telemóvel, e, graças à pandemia também, eu, meu Deus, a pandemia está a levar as minhas culpas todas, mas, realmente, quem sofreu com esta pandemia, consegue entender que, realmente, eu não estou a tirar esta culpa em vão, não é? Mas, então, Egyptanoid Racing Adventure, o que é que é isto? O que é que... O que é que é isto? Ou seja, este jogo para quem não sabe, o que é que é isto? Então, será um jogo do nosso tão querido Egyptanoid, não é? O jogo que foi lançado para telemóvel, em que iremos ter uma espécie de um jogo de carros, com ataques, o cartes para ataques, pronto. Será este o nosso Egyptanoid Racing Adventure? Nós não temos previsão para o lançamento do jogo, ok? Estamos a ser sinceros com vocês, não temos previsão para o lançamento do jogo, mas, algo que vos podemos dizer, é que o jogo não está esquecido, e é um jogo que vai sair, ok? Como nós falamos, o Gálios de 2013, ele vai sair, não é? Em 2023, para essa marca que nós vos demos, não é? Essa é a data de lançamento para vocês, e isso porquê? Porque vai fazer 10 anos, não é? Então, em 2013, 2023, 10 anos, que o jogo foi lançado, portanto, aqui com este, nós não vamos dizer que é de 2025, pode até sair antes, pode até sair em 2022, pode até sair em 2023, por aí, ou 2024, portanto, temos estes marcos, para vocês, e, qualquer novidade, já sabem, Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube, ou no nosso site, vocês vão poder ver, têm muitos canais de informação, vocês vão poder ver, ok? E agora, vamos então, ao tão esperado, não é? Ao tão esperado, a tão esperada última coisa, da Teo Productions, é nada mais, nada menos, do que, exatamente, e isto aqui que vocês estão a ver, Red Stamps, o que é Red Stamps? Vocês estão a ver duas mulheres, não é? Estas cores, não se foquem nas mulheres, ok? Foquem-se principalmente nas cores, ok? Isto aqui vai ser o nosso ponto, de conversa, para o que é a Red Stamps. Então, como eu vos falei, a Red Stamps aproveitou, a pandemia, para ajudar, outras empresas, e para, neste ponto, também se ajudar a si, ok? Isto é uma entreajuda, entre empresas, parcerias, foram criadas, e esta parceria, foi feita, com uma loja de roupas, ok? E, já prestou-se para dar tudo, ok? Vamos colocar, então, aqui, a imagem do que é a Red Stamps, ok? Não sei se alguém já está a pensar, o que é a Red Stamps, mas, a Red Stamps, nada mais é, do que, uma loja de roupa, com a temática, dos anos 80. Mas, não é aquela temática, dos anos 80, de, ok, vamos colocar aqui, uma imagem, dos anos 80, e está feito. Não, não, não é isso. Nós não queremos, dar isso aos nossos clientes. Para quem é fã, desta época, do estilo Vaporwave, do estilo dos anos 80, vai poder ter, estas camisolas, estas t-shirts, nós agora vamos só trabalhar, com t-shirts, ok? Nesta, nesta primeira, parte, e, depois, vamos aí, aprofundar-nos, em outras vestimentas, vamos chamar assim, mas, vamos ter, como vocês vão poder ver, também, no nosso Instagram, que já está colocado, na descrição, se não aparece, atualizem, que vai aparecer, ok, mas, isto tudo, vai estar operacional, tudo direitinho. E vai estar operacional, a trabalhar, a partir de quanto? A partir da nossa data mágica, ok? Data de dia 21, de abril, deste ano, ok? Não é que a próxima hora, é deste ano, está a falar de dia 21, de abril, de 2021, nós vamos ter isto tudo, operacional, operacional, ok? Vamos ter, as camisas, à venda, já, e, vocês estão a apontar, Tiago, só podes adiantar alguns preços? Posso. Os preços disto, não é um preço gigante, ok? Não é um preço assim, meu Deus, que preço será este? É um preço simples, de 15 euros, por uma t-shirt, e por uma t-shirt, com boa textura, não é uma textura má, ou seja, como eu vos disse, nós estamos a trabalhar, com uma, uma empresa, com uma fábrica, de roupa, ok? Isto, vamos dizer assim, não é brincadeira, não é brincadeira, isto aqui, estamos a trabalhar com uma fábrica de roupa, estamos a fazer parcerias, e parcerias, onde vamos entregar o melhor, ao nosso cliente, então, eu com isto, posso vos dizer, que vão ficar bastante satisfeitos, eu vou só vos falar mais algumas coisas, aqui, ou seja, a live stream, é isto, ou seja, as notícias são estas, não são poucas, não são poucas, são bastantes notícias, vou-vos só aqui falar mais umas coisinhas, que eu me esqueci de falar, ok? Que é sobre aqui, sobre os workshops, aqui, que eu vos tinha, que eu vos tinha falado, ok? Estes workshops, eles vão ter um preço, não é? Nós vamos ter cursos, mas, nem todos os nossos cursos, vão ser pagos, ok? Nós vamos ter no Youtube, episódios dos cursos, imaginem, vocês precisam, de qualquer coisa, imaginem, tem uma coisa no curso, que vocês gostam, por exemplo, imaginem, qualquer coisa no Photoshop, eu quero aprender a fazer uma coisa no Photoshop, ou seja, nós vamos ter isso, no nosso canal de Youtube, Tiago Rodrigues, ok? Isso vai aparecer, portanto, nós vamos ter estes cursos, gratuitos, e também, os cursos pagos, sobre o preço dos cursos, nós podemos-vos garantir, que não são, aqueles cursos, caros, vocês pagam quase 100 euros, por um curso, esqueçam isso, está longe, longe desse preço, ok? Preços, como, nós tínhamos os nossos workshops, em que a entrada para os nossos workshops, seria de 15 euros, ok? Esses serão, os preços, dos nossos, workshops, algo que eu também vos quero dizer, que, vai deixar muitas pessoas felizes, é que, os nossos workshops, e os nossos cursos, não são os cursos de, ok, ah, tenho um curso, ok, olha, mais uma empresa, olha, tem alguma experiência, tenho, ah, eu fiz um curso, a sério, e o certificado? Ah, não tenho, é, mas, se vocês fizerem estes cursos, vocês vão ter um certificado, passado, pela Teoproductions, e, também, pela Udmi, ok? Portanto, vocês vão ter estes cursos, é material, ótimo, material, ah, que vocês, ah, irão pagar muito mais, por eles, ah, sejam em outros lugares, em outros, seja presencialmente, seja, mesmo em cursos, em outras plataformas, vocês vão pagar muito mais por isso, ok? Portanto, vocês podem ir até mesmo à internet, ao Google, procurar quanto custou um curso de Photoshop, vocês vão ver, portanto, eu garanto-vos, o que vocês vão aprender aqui, vai-vos dar, para além de, para alguns, dar algumas bases, para outros, que ainda são, por exemplo, imaginem, pessoas inexperientes, aí vai-vos dar bases, bases, e vai-vos, meio que, colocar num nível muito bom, de Photoshop, isto para os iniciantes, e, também, nós vamos ter curso de Photoshop avançado, que, para muita gente, ah, vai, ajudar. Para além disso, também vamos ter algumas coisas, mas isso não quero dar muito spoiler, porque, assim, vamos estar aqui o tempo todo a falar, que é muita coisa, eu quero que vocês, realmente, fiquem com a surpresa do que vem por aí, vamos ter também, packs de coisas gratuitas para vocês, nos cursos, muito, muitos fecheres gratuitos, coisas que são pagas, que vocês vão ter gratuitos, ok? Portanto, coisas oficiais, portanto, é isto que eu vos tenho a dizer. E pronto, penso que não falta mais nada para vos dizer, os serviços começam, nós falamos da ProTech, e da RedStamps, eles vão começar a partir de, dia 21 de Abril, dia 21, e, a partir de segunda-feira, ou seja, já amanhã, vão começar a ter as notícias, notícias, se notícias sejam, não sei se amanhã, vão ser notícias, o que é que vai ser, mas, já vão ter, novas coisas, o Detail Productions, ok? Portanto, é isto, minhas gente, espero que tenham gostado da Livestream, para esta Livestream, nós temos a atualização de projetos, Dreams of a Lifetime, também, agora estou a me a esquecer, Dreams of a Lifetime, vai ter, muito em breve, eu não tinha falado, porque ainda não há uma data certa, mas, muito em breve, vai sair no canal do YouTube, também, quem não for inscrito, inscreva-se, ok? Porque, vamos ter também, a falar no Instagram, e isso tudo, muitas coisas, do nosso, do nosso, gameplay, trailer, gameplay, que vamos lançar, muito em breve, do Dreams of a Lifetime, ok? Pessoal, por hoje vai ser isto, espero que tenham gostado, se vocês ainda não são, inscritos nas nossas redes sociais, temos também o Twitter, nós no Twitter, não publicamos muita coisa, somos sinceros, não publicamos muita coisa, mas no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram, nós publicamos, muitas, muitas coisas, ok? Qualquer coisa, o e-mail já sabem, está na descrição, proteo.gmail.com, qualquer dúvida, sobre os cursos, sobre como vai ser tudo, podem enviar por lá, tanto como mensagem privada, no Facebook, e no Instagram, tanto, qualquer coisa, ou até mesmo, um comentário, aqui, na live. Ok pessoal, então, desejo-vos uma boa noite, uma boa semana, que está aí a começar, uma boa semana para vocês, qualquer coisa já sabem, e é isso, certo? uma boa noite pessoal, fiquem bem.